Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salve do Paraná e hoje trazendo para vocês talvez um vídeo que vai ser um pouco tarde né É porque assim galera, eu ainda estava me decidindo do que eu iria fazer com esse personagem, eu sempre venho falando nos últimos vídeos aí Enquanto eu sou fã do Wolverine, quem é mais antigo aqui no canal sabe né, que é o meu personagem predileto A gente sabe que o custo de um T4 aí vai quase dois meses né, para você colocar um T4 Então eu estava meio que postergando aí, de colocar esse personagem, mas ainda estava decidindo enquanto não saia o potencial Mas eu prometi né, nas últimas lives que saia esse potencial, eu iria colocar esse T4 pela primeira vez aí Primeira não né, a segunda vez eu acho que eu coloco um T4 por gosto né, por gostar do personagem Então é o que vai acontecer aqui hoje né, vocês vão ver o custo né, que a gente vai ter para colocar esse personagem no T4 E fazer um teste que eu ainda não fiz, eu só fiz um teste com ele no PVP com a categoria 3 e no 70 Então não deu ainda para convencer tanto, meu ainda está de regeneração, eu não pretendo deixar ele ir para o PVP Apesar que eu acho que até mesmo de fúria eu acho que ele vai rolar bem, tá, no PVP Mas eu pretendo colocar o meu para o PVE, que eu quero usar ele mais em chefes, modos que eu gosto mais Quem sabe até aposentar o meu da lua, que ele faz uma pontuação semelhante, eu creio que na minha conta ele vai fazer um pouco mais que o meu da lua, tá Mas assim, não incentivo vocês ao passo que você for focado em Bax e Baal, tá Ele não é talvez um personagem que vá ter tanta utilidade nesses modos específicos e tal Mas se você gosta de personagem como eu e está curioso para ver ele no PVP no T4, vocês vão ver aqui hoje e agora, né Então já peço aí para você deixar aquele like Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, eu faço live de segunda a sexta-feira às 22h, tá Então já convido vocês aí, e nessas próximas duas semanas aí talvez eu vá fazer live pela manhã, entre 9 e 10h ainda Vou confirmar isso com vocês através da aba e da comunidade aí, tá Eu estou ajustando meus horários para isso, tá Então vamos ver o custo dele aí, já agradecer as 56 pessoas nesse momento, né Os presentinhos aí também de membros pelo Capitão Assis, obrigado viu Capitão Vamos ver aqui, vou mostrar a vocês a quantidade de material que eu tenho no momento, né Ó, eu tenho 7k de carbonado, 8k de semente da vida e 5k de alma, né É quase 6k, né, e quase 8k de carbonado E vamos ver primeiro aqui, ó, não peguei nada desse evento, eu vou, dessa vez, não tem Totalmente fora aqui do... do contexto do vídeo, né Mas a gente... dessa vez eu vou esquipar aqui os artefatos e vou pegar um baúzinho do CTP, tá Dessa vez eu vou abrir mão... é, destruição, eu queria pra refogia mesmo, tá bom Não é um ótimo CTP, mas tá aí E agora vamos ver aqui, acabamos de receber o potencial do nosso Wolverine Vamos ver quanto que vai custar, né, tem sempre 10k de gold aí Vamos ver quanto é que ele vai ficar Aí, deixa eu ver o que é que eu vou gastar dessa vez, o componente É, tô com mais componente dessa vez Ali era uma plataforma, Gogone, que eu fazia Era trovo, né Não é uma rede social, não, era uma plataforma, tipo a Twitch, YouTube, tal Eu não tenho feito mais lá, não Salve, Jota Teve uma época que eu tava streamando em 3 plataformas, mas não valeu a pena não Caramba, tem um monte de Bios aí, né Eu nem tô vendo quantas Bios aí, depois vocês contabilizam aí Coloca aí nos comentários, né, quantas Bios que eu gastei, que eu nem tô contando isso Vamos lá 80 ele já tá, né Ó, o meu tá simples, eu acho que ainda vou colocar umas Bensons de Odin nele Tô vendo aí Vamos para as habilidades Cara, viu, opa, a habilidade, ó quanto é, velho 5K Só nas habilidades, velho Quase 5K, né Caro, bicho Alô, Fabiano, salve Ó, o Bios tem artefato, tá Tá com regeneração simpão Meu, vai Bensons, hein, vai Bensons Vamos começar Vamos pensar que vai dar sorte, né Vixe Maria, 25, velho Ópa aí, velho Sabe, Kaiden Nossa, mano Ó, já tô Já foi mais de 40 50K de gold, praticamente Cara, eu acho que o material não vai dar, hein 19, velho As duas últimas é que quebram, pô Cara, já foi Mais da metade, hein Do material Quer dizer, quase a metade 16, velho A primeira e a última, mano Aqui dá mais, ó 2K Acho que não vai rolar não, hein Não vai rolar Tem que dar sorte aqui Ó, 18 vezes 24, mano Na mascara É, meus amigos Ferrou, hein Faltou almas, velho Ah, mais almas Ah, mais almas dá pra gente pegar no Dormamo Vamos fazer um Dormamo Vamos fazer um Dormamo Vamos fazer uma partidinha do Dormamo Entra aí alguém rápido pra me ajudar nesse Dormamo Vamos lá, vamos Ponto de bala aqui Ponto de bala Vamos didinho aí Bem rapidez Vamos pegar todas as almas aqui Eita, não Lobby Vamos chamar os amizades Entrem aí Entrem aí Bota tipo pesadão Pra ganhar logo É, essa loja eu tô ligado Dá pra pegar lá também, né Mas eu vou aqui O da loja nova eu vou pensar depois o que é que eu pego É, eu sei, eu sei Tem como pegar lá, mas eu quero contabilizar lá Né O que é que eu vou pegar? Se eu vou pegar almo carbonário, né Vou pensar Aqui eu faço assim Rapidinho É, eu acho que não vale a pena pegar a carb lá, não Ah, é mesmo, ó Agora que eu Não, mas eu acho que só tá faltando 100, né É 100 que tá faltando? A gente já pega agora Ó, já quebrou uma matrix ali, ó Foi em menos de 20 segundos Tá pura? Essa dinha do Fabiano tá não, né Peraí, homem Aí eu vou morrer Vixe Maria Vixe Maria Que empate foi esse? Ah, o Pavão tá com um fio pequeno Por isso que ele tá meio sumido Por isso que ele tá meio sumido Tá com um menino no ouvido Vem em mim Tem que pegar 100, né Mentira isso, velho É mentira Eu vou ter que comprar almas É Vamos lá no modo novo Eu tava contando errado Eu vou ter que comprar mesmo, Alma Uma lástima Vai embora Partiu E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto